Como aumentar ou diminuir o espaço em que a nossa máquina virtual ocupa aí dentro do Windows utilizando o VMware Workstation? Seja muito bem-vindo ao canal Via Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a fazer isso de duas maneiras bem simples e diretas aí. Iniciando aqui então com as dicas, o primeiro passo é você abrir o VMware aí no seu computador, você vai selecionar a sua máquina virtual e depois vai clicar aqui em Edit Virtual Machine Settings. Aqui então à esquerda você vai clicar em Hard Disk e à direita você vai ver aqui a opção Expand e Compact. O Expand seria para você aumentar aí o tamanho da sua máquina virtual, aqui eu vou aumentar apenas alguns gigas e depois de você selecionar o tamanho que você quer, é só você clicar em Expand ali para ele aumentar. Lembrando que dependendo aqui, eu estou utilizando um SSD e eu coloquei poucos gigas, ele fez o processo aqui muito rápido. Se você estiver utilizando uma HD, ele vai demorar alguns minutos ou até mesmo algumas horas. Já para diminuir o tamanho da sua máquina virtual, ele não vai aceitar que você diminua o tamanho nessa configuração aí do Spand, ou seja, se você deixou 50 gigas, você não vai poder deixar novamente com 49, 48 e assim em diante. Porém, você pode fazer com que o VMware compacte esses arquivos. Se você olhar aqui, eu estou com 77 gigas mais ou menos de espaço. Então basta eu clicar aqui em Compact e ele vai começar a compactar os arquivos dentro dessa máquina virtual, diminuindo aí, dependendo consideravelmente o espaço armazenado no seu computador, no seu HD. A compactação costuma demorar ainda mais do que a expansão. Então aqui eu vou cortar já para quando ele estiver finalizado, você vai poder ver o quanto eu consegui poupar de espaço aqui. Então aqui o processo já foi finalizado, como você pode ver aqui, vamos puxar novamente as propriedades das minhas pastas da máquina virtual. E você vai poder conferir aí que diminuiu cerca de 20 gigas. Dependendo do espaço que você deixou total na sua máquina virtual, isso pode levar aí muito, muito mais em consideração. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que essas dicas rápidas aí tenham ajudado você. Se sim, dê uma forcinha também, deixe seu gostei no vídeo, a sua inscrição aqui no canal para dar aquela fortalecida ao nosso trabalho. Se você ficou com alguma dúvida ou tem novas sugestões de vídeos sobre o VMware ou outros assuntos, deixe aí abaixo também nos comentários. Aqui ficou algumas outras dicas de VMware também para você aprender mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.